E aí meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Mais um estúdio barra aula de música Para essa voz merda que você tem Aniquilou Agressivo, agressivo Acho que o Cauê tá em aula Pegar o solzinho que eu não peguei esses dias Tô precisando de cortisol Cortisol, cortisol, cortisol Meu nível tá abaixo de cortisol Tudo tempo que eu não vejo tá do sol Vitamina D faz bem pra aqui, bem pra aqui Pra quem vive de modelo sem camisa igual a quem Cortisol, cortisol, no céu Olha, fala abaixo, tá? Nolasco tá cantando, ó Vamo ver se é a voz da Nolasco Minha cabeça dói, eu não adeito mais Passou cinco minutos, quer voltar atrás Queria que fosse fácil pra mim Como é que você se distrae Corrigir, é, tem que usar os grafis Que é o E, que é difícil E as entradas, né? Você podia entrar sempre mais preciso Assim, porque tem uns cominhas Aí você fica meio que fazendo um caminhozinho pra chegar Aí você já pode entrar sempre direto Na cabeça do tom mesmo Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Você ganhou um lugar de massa, assim De consistência vocal Sustância na voz Sustância E é legal porque ganha seriedade Tipo, porque tem um... 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 E esse lance da rockidão também Eu queria trabalhar melhor Porque a gente tá desenhando pra ter esse lance do Tô cansado Acordei agora, acordei agora, eu assim me encher no saco Pra não parecer que eu tô engasgando só, sabe? Como pode a gente fazer exercício de ressonância? Pra você ficar brincando entre frente e trás, frente e trás Pra que tenha mais consistência conforme o que você tá falando Com o que você tá sentindo Com o que você tá falando com o que você tá sentindo Massa Sua rotina Ai, você sabe que você joga em lugar de estar, né? Total Sua rotina Nossa, que tristeza Minha amore Eles tão sentindo bem? É, bem daquele jeito, né? Enchendo o saco dela Fala, Vitão Comigo lá Tem comida lá Bora pro AP novo? Tão preparados pra mudança? Ela tá A gente vai começar levando ela Porque o Vitinho não foi castrado ainda Então ele tá com as boletas E ele mija pra demarcar território Então a gente vai levar ela Aí ela coloca o cheiro dela lá E aí ele vai depois E esse aqui é o meu AP Ó, de frente pro dela A gente morava um de frente pro outro Isso que é casalzão da porra O amor é brega demais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18 bodyzinhas, Gaia eu vou citar muito mimadex, só que tem 20, aí olha só esses, que bonitinho também. Enquanto eu tava na aula de canta lá, ela tava soltando a loja. Peretrents, é nóis. Olha essas calcinhas que bonitinhas pra usar com as bolhas em vinho. Nossa, eu pensei que você falou que você comprou calcinha pro Gabriel. Nossa, Gabriel. Humor. Fala moçada, diretamente da cidade cenográfica, no Rio de Janeiro. Estúdios Globo. Estúdios Globo. Diretamente pra vocês. Diretamente pra vocês. Olha o mato. Olha o mato aqui, ó. Tem mato. Tem mato e tem muita cidade cenográfica fake, que é por isso que é cenográfica, né? Então, bom. É, pra vocês que me seguem no Insta, vocês viram que eu tô aqui realizando um grande sonho. Vou fazer uma participação. Participação na Malhação Vidas Brasileiras é um personagem que eu não vou poder falar muito agora, mas é uma participação. Vai entrar, vai marcar, vai causar e vai embora. Que nem eu faço. Jogo a bomba e saio de fininho. Tchau. 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 Música Nossa Olha o sor Primeira cena gravada Agora é comer que a tarde tem mais, né? Eu... Tá bom? Tá gostando do tour? Tá gostando Também É um mundo É um mundo Você vai cantar essas músicas pro galho? E o papai E aí como é? Meu personagem ele é... Ele se envolveu numa briga, num negócio e tá com uma cicatriz Personagem perigoso E qual que é a diferença entre o youtuber e você? Entre o personagem e eu? É Acho que foi um personagem quase desenhado pra mim Eu acho que sou eu Eu acho que a diferença é porque ele é perigoso de não É A diferença é que ele usa canivete e tem um corte no braço Não tem medo de sangue? Ele não tem medo de sangue Ele é perigoso e você é inofensivo Aniquilou Parte de última cena, meu amorzão Vou gravar a última cena agora Deixa eu levar vocês ali Olha lá Goutuber Vou entregar vocês aqui Vocês estão em boas mãos Eu tava lá na minha casa Última cena gravada galera Olho vermelho Hã? Gravando aí Ah não Eu ia te mostrar uma coisa Mas tem que ligar a câmera Olha aí Vai mostrar a consistência do cocô Na minha barriga O que que tá acontecendo? Só que eu tô de calcinha Ah não, então moçada Isso não é pra vocês Olha lá, voltei a ser o Cristian Figueiredo Tá bom Aí eu cheguei na seguinte conclusão Eu continuo o youtuber Né meu amor? Enquanto a Azul termina de se maquiar ali Eu tô tão cansado que eu vou apoiar essa câmera aqui Ai Realizei um sonho hoje Como eu falei pra vocês já no Instagram O Instagram tá aí na tela Falei nos stories Mas vou falar de novo Vou falar mil vezes Vou falar três mil vezes E eu tô aqui realizando um sonho Meu sonho Eu acho que o meu sonho de moleque Sempre foi participar de um episódio da Malhação De uma temporada de Malhação Ou só de mostrar minha cara Na Malhação específico Não em outra novela qualquer não Malhação Porra, eu sou da época da Malhação Pedro e Júlia Você lembra da Malhação Pedro e Júlia meu amor? É Então, Gigabyte ou Gromófilo Cabeção Cabeção A gente gravou tudo hoje Mas vão ser três episódios Que eu vou aparecer Enfim, fiquem ligados A partir de fevereiro A loucura vai ao ar Apertou um Ué, é um, ué Ai, eu apertei menos um, burro Ai, meu Deus Olha, desceu É porque é o mesmo número Só tem um menos aqui É burro, é burro Tem que mandar matar uma desgraça dessa Acho que ele tá bem mortinho, né? Não é bonitinho Não é bonitinho? Deu Olha eu Essa aqui desce Deu Ajuda Ele falou que eu tô feia Porque ela tá com retenção líquida Ela tá Não, tu tá Para Pera Bom moçada, ó Mais de doze horas de Projac Me senti um verdadeiro global Hoje um verdadeiro O Caio Remo de Caio Castro Um... Não vou me comparar, meu amor É, por favor Eu me senti um verdadeiro Christian Figueiredo É, por favor Você é bem melhor do que todos Nossa Beijo no coração Deixa o like aí Se inscreve Vídeo todo dia Então, ó Se inscreve que amanhã tem mais E a gente se vê amanhã, né? Para mais um dia aqui na vida de Christian Figueiroles Tchau, gente Fui Uou Ai...